Ofertas de hoje de eletrodomésticos, casasbaia.com.br Aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja bem-vindo! Fogão Eletrolux 5 bocas com grafismos em alto relevo, R$ 999,00 ou R$ 10,99,90. Forno de embutir com sua gás com timer e menu controle fácil, 78 litros, R$ 1.329,00 ou R$ 10,132,90. Cooktop e gás 4 bocas, Fischer, R$ 349,00 ou R$ 3,116,33. Refrigerador Consul Frost Free com duas portas inox, R$ 386,00, R$ 1.949,00 ou R$ 10,194,90. Forno de micro-ondas Eletrolux 20 litros, R$ 329,00 ou R$ 3,109,67. Fogão Atlas 4 bocas, Mônaco, automático, com forno limpa fácil e eficiência energética, R$ 399,00 ou R$ 4,99,75. Fogão Consul 4 bocas com acendimento automático, R$ 699,00 ou R$ 7,99,86. Refrigerador Brass Temp Frost Free com painel eletrônico inox, R$ 375,00, R$ 2.399,00 ou R$ 10,00, de R$ 239,90. Fogão Small Tech 4 bocas com acendimento automático inox, R$ 479,00 ou R$ 4,19,75. Fogão Brass Temp 4 bocas B-Volt, R$ 769,00 ou R$ 7,00, de R$ 10,9,86. Refrigerador Electrolux Duplex Frost Free com compartimento de congelamento rápido 261 litros, 1799 ou 10 de R$ 179,90 Fogão Consul 4 Bocas com acendimento automático inox, 769 ou 7 de R$ 109,86 Forno de micro-ondas Electrolux 31 litros, 499 ou 5 de R$ 99,80 Cooktop H 5 Bocas Consul com acendimento super automático bivolt 479 ou 4 de R$ 119,75 Fogão Consul 5 Bocas com forno limpa fácil 899 ou 9 de R$ 99,89 Geladeira Consul Frost Free, 275 litros, 1.629 ou 10 de R$ 162,90 Fogão 4 Bocas Consul com mesa em vidro inox, 1.289 ou 10 de R$ 128,90 Fogão Small Tech 6 Bocas com acendimento automático, 579 ou 5 de R$ 115,80 Geladeira Electrolux Duplex 462 litros, 2.049 ou 10 de R$ 204,90 Fogão Small Tech 5 Bocas Agata com acendimento automático inox, 699 ou 7 de R$ 99,86 Fogão Electrolux 4 Bocas com vidro interno removível bivolt 739 ou 7 de R$ 105,57 Purificador de água Consul com refil troca fácil e filtragem classe A, 199 ou 3 de R$ 66,33 Fogão Brasempe 5 Bocas com botões removíveis inox, 1.399 ou 10 de R$ 139,90 Fogão Atlas 5 Bocas Monaco automático, forno limpa fácil e eficiência energética, 599 ou 6 de R$ 99,83 Fogão Consul 5 Bocas com mesa de vidro inox, 1.529 ou 10 de R$ 152,90 Geladeira Brasempe Frost Free Inverse 478 litros, 2.999 ou 10 de R$ 299,90 Mais ofertas a seguir ainda nesse vídeo, lembrando que você pode participar do nosso canal através de comentários, deixe a sua sugestão de produto e escreva pra gente Fogão Atlas 5 Bocas Monaco inox, bivolt 669 ou 6 de R$ 111,50 Forno de micro-ondas Brasempe com gril espelhado, 32 litros, 719 ou 11 de R$ 65,36 Refrigerador Brasempe Frost Free com espaço adepto 462 litros, 3.299 ou 10 de R$ 329,90 Fogão Small Tech Topaz e o bivolt 569 ou 5 de R$ 113,80 Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento com mais ofertas, lembrando que se você estiver inscrito e com o sininho ativado e ainda se não estiver recebendo as notificações, por favor dê uma olhada na nossa página no final da noite, tá bom? Muito obrigada pela companhia, vem novidade pela frente, espero que você goste, a gente está preparando com muito carinho pra você Até a próxima!